Olá! Seja muito bem-vindo ao primeiro episódio de Lontra Stories, onde eu vou estar vendo o seu mapa de história ou de minigame aqui dentro do Build-A-Boat. Pode ser de ação ou até terror, como o que eu vou estar mostrando aqui hoje. Então vamos lá escolher um livro e embarcar nessa história. Esse daqui. Ai, minha cabeça, velho. Essas viagens não vão me fazer bem. Você tá bem, Otto? Ah, que bom. Pera, tem um celular tocando. Ali! Alô, alô! Jake! Palito! Você precisa me ajudar. Onde você tá? Eu não sei que lugar é esse, mas eu vou te passar as coordenadas. Beleza, eu tô indo aí. Pelas coordenadas deve ser por esse caminho. Eu ainda não entendo. Que história deve ser essa? Cheguei. Pera. Eu reconheço esse lugar. É FNAF! Gente, eu tô aqui no FNAF, onde foi criado dentro do Build-A-Boat. Olha só isso, velho. A gente tem que verificar aqui as portas pra ver se não tem nenhum. E ele foi baseado em um fan made. Que é... Se chama The Joy of Creation. Tá, nada aqui. Nada aqui. Deixa eu dar uma olhada nas câmeras. Olha só. Olha só. O Fred! Abre a porta. Luz na cara. Toma, Fred. Sai daqui. Beleza. Essa foi por pouco. E essa porta aqui? Nada. Tem que ficar ativo aqui, velho. Nas câmeras. Porque é até mais fácil de olhar se tem alguma coisa. Vamos lá. Eu tô aqui na primeira noite. E ainda não deu nem uma da manhã. Eu gostei bastante dos sistemas que tem aqui, velho. Nada aqui. É, eu tô vendo... Ih, é o Bonnie, é o Bonnie. Tira. Tá, tá tudo bem. Ele só tá atrapalhando as câmeras aqui, ó. Olha isso. Tá tudo bem. Aqui, talvez. Não. O Bonnie já sumiu? Já sumiu. Olha só. Não tá aqui. Eita, deu uma da manhã. Boa, boa. Ô, ô, ô. Tica, tica. Tem que procurar os cupcakes. Tem um aqui. Tem outro aqui? Cupcake. Tá. Tem um aqui. Vai, vai. Tem que ser rápido, velho. Não, não. Não tem nenhum aqui. Ai, caramba. Onde que tá o outro, velho? Calma aí. Ah! Ah! Tem que piscar a luz. Não tem. Sai, 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 sai. Ufa, velho. Que susto, velho. Eu levei susto com... Com build. Beleza, consegui. A tica sumiu. A tica sumiu, velho. Eu aposto que o Fred vai... Ah, eu sabia! Haha! Sabia, mano. Bem na hora que eu abri. Eu previ o que ia acontecer. Ó, duas da manhã. Beleza. Vai ficar mais difícil, então. Ai, o Bonnie, velho. Ô, o Fred! Sai, Fred. Toma a lanterna na cara. Olhar as câmeras. Ah, tá. O Bonnie tá ali. Uh! Eita, caramba. O Fox! Sai, Fox! Sai! Ai, caramba. Não deu pra piscar a lanterna direito aqui. Agora vai. Ah, não! A tica, velho. Não, não. Olha isso aqui. Tem um negócio secreto. Que a gente pode matar a tica. Aê! Matei a tica, velho. Mas o ruim é que a gente só pode usar isso daqui uma vez. E agora não dá. Três da manhã. Ok. Não temos mais a tica. Tem uns bolinhos, né? Será que a gente pode coletar mesmo? Ei, ei, ei. Isso aqui. Não. Tô vendo coisas aqui. Ai! Sai, Fred. Sai, Fred. Peguei mais um campuque. Sai daí, Bonnie. Sai. Ai, caramba. O Fox. Sai, Fox. Sai, Fox. Sai, Fox. Sai, Fox. Sai, Fox. Ufa, ufa. Foi muito na hora esse negócio. Eu quero pegar o último bolinho que tá aqui. Só por diversão. Mas eu não quero encostar nesse bicho aí, não. Ô, ô, ô. Fred, Fred, Fred. Fred, Fred. Não era pra ter piscado, velho. O quê? O bolinho voltou? Qual foi a impressão minha? Não, 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 não. Sai, sai, sai. Mano, fechou a porta, velho. Calma. Acende. Pisca. Não piscou, velho. Tá meio difícil essa lanterna aqui, né, velho? Tá parecendo uma lanterna de filme de terror, que ela não funciona quando você precisa, velho. 4 da manhã, beleza. Tamo quase, hein? Nada aqui. Ó. Sai. Sai. Aí, beleza. Parece que ele só aparece quando eu não tô na... Ih, Foxy, 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 Foxy. Tira o Foxy daqui. Sai, sai. Sai, 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 sai. Aí, beleza. Nada aqui. 5 da manhã. Ok. É até as 6. Ah! Que? Sai, sai. Pisca, 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 pisca. Vai embora, vai embora. Eles estão aparecendo mais rápidos agora, hein? Perceberam isso? Opa. Opa, a Tica de novo? Mas ela não tá sem cabeça? Ela vem mesmo assim? Ok, né? Aqui tá o capo cake. Vai, 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 vai. Ela sumiu. Ela sumiu com dois cakes. Pera. Nada aqui, né? Olha, dá pra ver a câmera ali. Não, tem alguém, tem alguém aqui. Não! O que que aconteceu? Não! Por que que tá tudo vermelho? Quem que eu não vi? Quem que eu não vi? Ai, caramba! Sai, sai. Sai, Fred. Vai embora. Vai embora, Fred. Pera, vai vir outro aqui, né? Não, nada aqui. Ai, no mesmo lugar? Não. Aí, trolou. Aqui. Então. É, sai. Sai, Fox. Boa. Aqui. Não, nada ali. Que boa. No mesmo lugar, né? Safado. Sabia, mas é o Bonnie. Vamos olhar as câmeras aqui. Ah, não! Fred! Fred! Sai. Sai, Fred. Toma a luz na cara. Toma a luz na cara. Ganhei. Ganhei! Consegui! Até as seis da manhã, véi. Finalmente. Boa! Ganhei um bolinho, olha. O bolinho... O bolinho... O bolinho mata? Ué, véi. O bolinho explodiu! Ok. Não era comestível, não. E quem construiu esse FNAF foi o Palito, o Dr. Robotnik. Foi muito legal quando ele mandou lá no server. E agora a gente vai tá vendo aqui um pouco dos sistemas. Ele vai tá mostrando pra gente. Eu achei bem interessante a troca de animatronics, mano. Tipo... Não aparece o mesmo no mesmo lugar sempre. Eles ficam trocando, tipo... Olha lá, olha só. Tem um Foxy aqui e tem outro aqui também. Mas ao mesmo tempo tem coisa embaixo do chão. Olha só! Tem vários outros animatronics e os bolinhos também embaixo do chão. E tudo feito com pistão, olha só. Interessante. Todos eles aqui, ó. Tem um bloco de dano. E eles... Tem um Jump Scare, né? Eles matam, então... Eles realmente... Destroem os players. Olha só! Se encostasse em mim. Eu vou tá mandando ele tá... Me matando ali dentro. Pra ver como que funciona. Olha só! Aqui na porta, ó. São apenas pistões. Fácil de fazer essa porta, mas... Gostei do jeito que ela abre. E aqui tem um botão pra quebrar a cabeça da tica. Isso daqui complicou um pouquinho, ó. Essa parte aqui de metal. Eu tava meio que clicando e não tava indo. Interessante que quando a gente abre aqui... Olha só! Ah! Era assim! Beleza! O Fred vinha com tudo e me matava ali. Legal! Tinha a chance de não pegar em mim, né? Mas tudo bem. Me deixou calvo. Mas não matou. Tinha que ser mais embaixo, pô. Tinha que ser mais embaixo. Ó! Agora a tica. E ela também calva a pessoa. Só calva. Ah! Ele disse que o Bonnie não tem o... O Bonnie não mata. Mas olha só isso daqui, véi. Ele colocou as plaquinhas com pistão. Pra quando descer lá embaixo, ó. Você vê o horário. Ele podia ter feito também com lâmpada, né? Colocar as lâmpadas em formato de... De zero. E aí... As que acendia seria a numeração. Olha só! Agora vamos tá vendo a sala de controle. Olha isso, mano! É onde ele controla todos os animatronics. Olha aqui pelas câmeras também. Então era ele que tava fazendo tudo, ó. Aqui tem algumas explicações. O interruptor verde é o ataque. Só funciona com o vermelho ligado. O interruptor vermelho levanta os robôs. Então aqui, ó. Peraí. E tem os quadrados aqui também. Então é um pouco complicado. O quadrado é a sala do meio. A porta do meio. O vermelho é a porta do lado. E o verde é o jardim. E o preto é o escritório. O vermelho levanta o fox. E o verde ataca. Beleza! Aí a gente volta aqui. Ok. Esse daqui é o do meio, ó. Vermelho levanta o fox. O verde ataca. Vamos colocar os três foxes aqui? Tá. Tem que colocar aqui primeiro também. Ok. É vermelho. E verde. Olha lá. Levantei os três foxes. Isso não é pra acontecer, né? É pra você esconder um e aparecer o outro. Tem o Bonnie também. Que ele não tem botão de ataque, tá vendo? É só os botões vermelhos. Olha lá, tá vendo? Quando você ativar um, tem que sumir o outro. Porque senão fica os dois. Ó, vou colocar todo mundo agora. Ah, tá. Ela levanta. E depois ela ataca. Que doido. A tica tem três modos. E aqui são as noites. Onde a gente avisa os players, ó. Noite 1. Noite 2. Noite 4. E assim vai. Que o fox tá com a cabeçona na frente. Mas beleza. E olha só isso. Olha o tanto de conexão. Que coisa louca. Mas então é isso. Essa... Esse quadro aqui no canal é pra mostrar as construções de vocês. Tipo... É... Mapas de histórias ou minigames como esse daqui, tá? Se você quer tá mostrando aqui no canal. É só você tá indo aqui no servidor do Discord, beleza? E tá mostrando a sua build lá em Lontras Stores. O limite pra mapa é 10 mil blocos, tá? Porque se não... Se passar disso... Eu acho que eu fico muito lagado. Então eu botei um limite pra construções, tá? No mínimo 10k de blocos. Ah, é verdade. O palito falou aqui, ó. Tem a noite 6, ó. Que aí ativa os balões e os... E o bolo também. Mas então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like. Se inscreve aqui no canal pra virar uma lontra aqui do Império. E é isso. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho